é muito bom mano equipe do baiano aí tá de parabéns é não os cara é bravo não os cara é bravo obrigado né que eu faço parte obrigado obrigado quem sabe né um dia você né 15 fazendo parte aí imagina coisa linda eu tô eu para ser sincero eu tô naquela fase de que eu tô montando a minha equipe né eu tô nessa fase então eu tava novo nós é garoto novo aí né tá uma parecendo coisa linda coisa linda se quiser mandou até eu vou colocar aqui começou o draft que acabou